E aí galera! Olá galera! Salve, salve rapaziada! E aí pessoal! Estagiário da Nuvem aqui! Eu sou o Max! Aqui tá falando é o Cândido! Eu sou a Bruna Balbino! Hoje estamos aqui pra te apresentar... A Fantástica Fábrica de Chocolate... Desculpa gente! A Fantástica Fábrica de Descontos da Nuvem! A Nuvem preparou mais de mil jogos... Com até 90% de desconto! São jogos pra todos os gostos... E ofertas pra todos os bolsos! Ah, mas você deve estar se perguntando... Nossa, estagiário! Quando que vai começar a Páscoa aqui? E se não tá, deveria! Nossa Páscoa vai começar no dia 1º de abril às 15 horas! Ela vai do dia 1º ao dia 9! A gente sabe que o ovo de Páscoa tá meio caro, né? Por isso a gente preparou isso pra vocês! Temos as nossas Flash Sales... Que são aquelas ofertas maravilhosas por tempo muito ilimitado! Então pra essa Páscoa a gente vai fazer duas rodadas de Flash Sales! Temos o tão amado Nuvem Select! São dois jogos à sua escolha por um só preço! Durante a Páscoa Gamer, a gente também vai fazer a caçada aos cupons dourados! Ah, uma dica! Alguns jogos do site vão ficar com uma capa dourada! Se você for a primeira pessoa a encontrar e comprar esses jogos... Você vai ganhar um Vale Chocolate na nossa caçada dos bilhetes dourados! Então corre pra não ficar de fora dessa caçada! E nós não podemos nos esquecer de ajudar quem precisa! Então aproveite nosso fundo Gamer e contribua para a Páscoa Solidária! A cada 1,50 reais doados na ação... Você estará ajudando a ação Cidadania a colocar um prato de comida na mesa de alguém que precisa! E de quebra, você ainda ganha um joguinho de brinde da Nuvem! Poxa, olha só que maneiro! Você achou que isso era tudo? Achou errado, rapaz! Em parceria com a Logitech G, faremos uma ação pra você! Que gosta de fazer cosplay, fanart ou a criadora de conteúdo do Gamer! Ficou curioso, né? Então clica no link que tá na descrição do vídeo pra saber mais sobre essa ação muito maneira! Isso que é uma verdadeira fábrica de descontos! Então não perca tempo! E aproveita logo! A Páscoa Gaming é só na Nuvem! E não esquece, pra entrar lá é www.nuvem.com Não esquece, nuvem.com Valeu! E não esquece, 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 não esquece,